Pessoal, só um recadinho bem assim, rapidinho, antes de a gente começar. Eu gostaria de ressaltar que a Quarenta Anátera está com a parceria com a Liga Acadêmica de Anatomia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradecer bastante o pessoal pelo empenho. A gente teve em massa também o pessoal de Juiz de Fora. Enfim, agradecer todos vocês que estão participando aqui com a gente. E vamos nessa aprofundar um pouquinho dentro da questão das artérias. Vamos lá, pessoal. Então esse aí é o nosso índice que a gente vai trabalhar. A gente já trabalhou essa introdução inicial. Agora a gente vai abordar os aspectos gerais sobre a circulação geral. Depois a gente vai abordar os vasos do coração, cabeça e pescoço, membros superiores, tórax, abdômen, pelve, membros inferiores e, por fim, a gente chega nas nossas referências. Vamos lá, pessoal. Começando de uma maneira bem ampla e geral. Para a gente entender como funciona a morfologia geral das artérias, a gente primeiro precisa entender como que funciona a circulação sanguínea como um todo. Afinal, o que repassa, o que passa dentro das artérias é o sangue. O que é o sangue? Basicamente falando, o sangue tem uma parte líquida, que é o plasma, e nesse plasma contém alguns sais minerais e algumas proteínas menores. Nesse plasma, a gente tem também algumas células imunológicas, diversos outros tipos de células do nosso próprio organismo e também algumas células específicas, como as hemácias. Só a título de curiosidade, a cloração vermelha que a gente tem no nosso sangue, nada mais é porque nessas hemácias, na superfície externa delas, a gente tem uma proteína chamada hemoglobina. E ela é em contato com o oxigênio, com a oxidação que o oxigênio realiza, ela dá essa cloração vermelha para o nosso sangue. Pessoal, vamos lá, então, entender como que funciona a circulação sanguínea geral para a gente aprofundar nas artérias. Da imagem da esquerda de vocês, no MUR, a gente está vendo uma imagem comparativa bem didática. Do lado esquerdo da imagem, a gente tem a comparação do retorno venoso e do lado direito, a gente tem a comparação do retorno arterial. O retorno venoso, pessoal, a gente vai trabalhar em uma próxima live. Então, eu quero que vocês foquem no lado direito da imagem. Beleza! A gente tem, então, o sangue oxigenado, ele, todo o processo de hematose, acontece lá em cima, nos pulmões. Beleza! Dos pulmões, a gente já tem a nossa primeira característica que a gente tem que lembrar. A maioria das artérias, elas carregam sangue oxigenado. Prestem atenção nessa palavra. Na maioria das artérias. Não são em todas. Aí, a gente já tem a nossa primeira especificação, a nossa primeira diferença. O sangue oxigenado que sai do pulmão, ele vai para o átrio esquerdo através das veias pulmonares. Então, o que a gente tem como praxe é de que veia é sangue desoxigenado e artérias é sangue oxigenado. Não é assim que funciona. E esse não é o único exemplo que a gente vai ver. Então, tenham em mente que os vasos sanguíneos, eles possuem diferenciações. Eles não são iguais e não têm só uma função específica. Então, retornando, do pulmão, a gente chega no átrio esquerdo através das veias pulmonares. Das veias pulmonares e do átrio esquerdo, a gente chega no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, a gente vai ganhar toda a nossa circulação sistêmica como um todo até chegar nos pequenos vasinhos, que são os capilares, que a gente vai ver já já, e atingir a circulação geral e ocorrer a hematose. Pessoal, na imagem da direita, do Tortora, é uma imagem extremamente didática para a gente entender os processos. Aí, está representando toda a circulação arterial e circulação venosa do nosso organismo como um todo. Então, vamos lá. Então, a gente tem lá no átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo a questão da saída do sangue oxigenado. Lembrando que esse sangue vem das duas veinhas pulmonares. Chegando no átrio esquerdo, no ventrículo esquerdo, ganha a artéria aorta, que é essa artéria que a gente vai discutir já já. E da artéria aorta, vocês podem ver que sobre as ramificações para atingir cabeça e pescoço, para irrigar todas as estruturas do encéfalo e do pescoço, e as demais estruturas abaixo, ganha também a questão de membro superior, abdômen, pelve, tórax e também os membros inferiores. Então, é uma imagem extremamente didática para vocês entenderem o seguinte. A gente precisa que a irrigação sanguínea chegue em todas as partes do nosso corpo, para desenvolvimento dos nossos processos internos, para desenvolvimento da produção de energia e, principalmente, para ocorrer a troca gasosa, para a gente levar o oxigênio para as células, os hipotecidos e vísceras do nosso organismo e tirar o lixo celular, que é representado principalmente pelo gás carbônico e alguns demais lixos celulares. Então, a questão da circulação sanguínea é muito importante. As artérias, elas são o que a gente chama de autoestrada, porque, realmente, elas levam todo o sangue para todas as demais regiões do nosso corpo, tudo bem? Então, tenham em mente, todas as regiões do nosso corpo têm uma irrigação específica e têm alguma artéria chegando lá, ok? Pode passar, fazendo favor. Vamos lá, pessoal. Agora que a gente já comentou da circulação geral, só revisando, que eu acredito que vocês já tenham um pouco de conhecimento em relação a isso, eu gostaria de lembrar com vocês, pessoal, a circulação fetal. Por quê? A circulação fetal, ela tem algumas características que diferenciam da nossa circulação geral de um indivíduo já desenvolvido. Ou seja, a circulação fetal, ela é diferente da sua que está assistindo a gente nesse momento. Então, vamos lá. Na imagem da esquerda, pessoal, a gente tem, bem amplamente visível, a questão da placenta. A placenta, pessoal, ele é um órgão temporário que se origina na parede do útero da mulher na questão do desenvolvimento do feto, como bem vocês estão vendo aí na ponteira. A placenta, pessoal, lembre-se disso. Na nossa aula aqui, a gente vai focar na questão sanguínea, mas anotem, a placenta, ela tem diversas outras funções. Ela serve também de barreira imunológica, serve de barreira nutricional e também tem outras funções do desenvolvimento do feto. Mas hoje a gente vai focar especificamente na questão arterial e venosa, tá bom? Pessoal, vocês estão vendo que da placenta saem alguns raminhos que vão adentrar dentro do que a gente chama de cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é a conexão da placenta com o feto. É onde vai ter toda a conexão, todo o contato, toda a passagem, seja de nutrientes, de sangue, de células imunológicas, entre o feto e a mãe. Dentro desse cordão umbilical, pessoal, é passado várias estruturas, mas a gente tem que focar em uma estrutura específica, que é a veia umbilical, que a gente vai aprofundar agora. Pode passar? Vamos lá, pessoal. Essa imagem, ela é extremamente didática para a gente ver isso. Igual eu falei para vocês anteriormente, a maioria das artérias carrega sangue oxigenado, mas não todas. Aí a gente tem o nosso segundo exemplo do desenvolvimento humano. A veia umbilical, ela carrega sangue oxigenado para o ambiente da mãe. Então vamos lá entender essa imagem aí da esquerda de vocês, doutor Tora. Lá embaixo, a gente tem então a placenta. Observem que na placenta, a gente tem alguns raminhos saindo delas que são chamados de ramos placentários. Esses raminhos vão dar origem à nossa veia umbilical. Percebam que a veia umbilical, ela meio que entorta todo o cordão umbilical. Ela segue o cordão umbilical de uma maneira bem segmentar. Beleza! A veia umbilical conectou no feto. Agora vamos subir um pouquinho a imagem. A primeira conexão que a veia umbilical tem é para a questão hepática, para a questão do fígado. Por quê? O fígado no feto necessita do sangue oxigenado para produzir alguns processos hepáticos, para auxiliar no desenvolvimento do feto, produzir enzimas e para os demais órgãos poderem maturar também dentro do feto. Então o fígado, ele recebe uma questão significativa desse sangue oxigenado assim que ele entra na veia umbilical. Tudo bem, pessoal? Beleza! Então a gente viu que a veia umbilical sai da placenta e a sua primeira conexão é direta no fígado. Beleza! A gente tem uma segunda conexão que é na veia cava inferior. Então, da veia cava inferior, esse sangue consegue subir e atingir o átrio direito. Beleza! Prestem muito bem atenção nisso. No coração do feto, a gente tem uma especificidade. No nosso coração humano desenvolvido, o sangue venoso, o sangue de retorno venoso do lado direito do coração, ele não se mistura com o do lado esquerdo. É separado por um feixe. No coração do bebê, no coração do feto, esse feixe não existe. Ou seja, o sangue proveniente, o sangue com oxigênio proveniente da veia umbilical, que chegou lá no átrio direito, no ventrículo direito, ele vai ser passado, ele vai em direção, ele literalmente vai passar para o outro lado do coração, para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo, através do forame oval. Então, o forame oval, ele divide os átrios e permite que quando o sangue chegue no átrio direito, no ventrículo direito, o sangue oxigenado, passe para o outro lado do coração, para que possa ganhar toda a nossa circulação como um todo. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte, que no desenvolvimento, quando o bebê nasce, no autodesenvolvimento dele, esse forame oval, ele desaparece. Ou seja, aí na imagem da direita de vocês, vocês podem ver que é quando o bebê nasce, se desenvolve, esse forame desaparece por questões fisiológicas e que o sangue venoso não pode misturar com o sangue arterial. Tudo bem? Mas, voltando para a imagem da esquerda, a gente tem esse forame oval, que é uma característica primordial e uma característica clínica, para poder entender também doenças genéticas relacionadas aos fetos. Tudo bem? Então, tenham em mente isso. Então, o sangue oxigenado do coração do feto ganha a artéria aorta, que é essa artéria acima bem elástica e grande, e daí ganha todo o sistema do feto. Ok? Pode passar. Beleza, pessoal. Aí a gente tem mais uma imagem que é extremamente didática para a gente entender. Do lado esquerdo de vocês, a gente tem uma visão de uma circulação geral dentro do feto, que nada mais é do que eu expliquei. Então, vocês estão vendo aí em roxinho a veia umbilical, que ela repassa, ela entorta a questão do cordão umbilical, chega à conexão com o fígado, conecta também na veia cava inferior, que conecta no átrio direito. Esse sangue oxigenado proveniente da mãe chega no coração através do átrio direito e no ventrículo direito, passa para o lado esquerdo do coração através do forame oval e entra em toda a nossa circulação através da artéria aorta. Na imagem da direita, é um esqueminha extremamente didático, que a gente vê que caem várias provas para a questão de explicação aberta. A mesma coisa, só resumindo, a gente tem então a placenta, os seus ramos dando origem à veia umbilical e depois toda a conexão que a gente comentou. A conexão primordial com o fígado e depois a conexão primordial com a veia cava inferior. Uma informação muito importante, os nossos rins, que é um indivíduo já desenvolvido, os nossos rins têm funções primordiais na questão da execução de funções dentro do sangue, na limpeza de resíduos celulares dentro do sangue, enfim, várias outras funções. O rim no feto não tem tanto essas funções de tirar a toxicidade do sangue, por isso que no feto, o rim, as funções são menores, elas têm outras funções no desenvolvimento do feto, a questão do órgão rim, tudo bem? Por isso que o bebê, ele necessita de que o sangue traga o sangue oxigenado da mãe para ocorrer e ocorrer todo o seu desenvolvimento interno, tudo bem? Tenham em mente que o rim no bebê, ele está se desenvolvendo, ok? Pode passar? Beleza, pessoal, como a gente já comentou, deu uma visão geral da circulação geral, então lembre-se, a gente precisa do sangue para poder ir para todas as partes do nosso corpo e a gente viu também que a questão do feto tem uma circulação específica para poder auxiliar no seu autodesenvolvimento interno, tudo bem? E que esse autodesenvolvimento interno depende diretamente do sangue proveniente da mãe que chega na veia umbilical e atinge todos os sistemas do feto. Se atentem a isso, porque durante esse desenvolvimento do feto é onde ocorrem vários problemas genéticos e vários problemas celulares no feto que podem vir a ocorrer. São questões muito amplas para vocês estudarem e eu indico isso. Vamos lá, pessoal. Agora, vamos entender basicamente aquela autoestrada que eu tinha comentado com vocês, que são as artérias. Nessa imagem, pessoal, é bem didática para a gente entender isso. Por quê? Por mais que a gente não vá abordar, pessoal, a questão das veias nessa aula nossa, a gente tem que fazer uma comparação inicial para vocês entenderem as principais diferenças e ver realmente a importância das artérias. Vamos começar, então, pessoal. A primeira diferença que vocês conseguem ver aí na imagem é a questão de camadas. Do lado esquerdo, a gente tem uma artéria. Do lado direito, a gente tem uma veia. Podem observar que, do lado esquerdo, a gente tem, na questão da artéria, muito mais camadas e essas camadas são mais desenvolvidas do que nas veias. Então, vamos focar nessas camadas da artéria do lado esquerdo. Beleza, pessoal. A primeira camada que a gente tem nas artérias, de uma maneira geral, é a túnica externa, também chamada de túnica de ventícia. Essa túnica é extremamente importante porque ela faz o revestimento principal externo das artérias. Essa túnica que tem o contato, por exemplo, com as vísceras, contato com órgãos e etc. É uma túnica extremamente importante também para a questão da proteção da artéria. Beleza, pessoal. Logo abaixo dessa túnica externa, a gente tem uma lâmina elástica externa. Pessoal, uma das características das artérias é que elas conseguem se distender muito bem através de uns estímulos nervosos que a gente vai ver na nossa aula de neuro. Tudo bem? O que vocês têm que ter em mente agora é que as artérias são capazes de distender, de se dilatar. E essas lâminas elásticas, vocês conseguem ver que a gente tem uma lâmina elástica tanto externa como uma lâmina elástica interna, elas auxiliam e facilitam nesse distanciamento, nessa dilatação das artérias. Tudo bem? Seguindo, pessoal, a gente chega na túnica média. A túnica média é muito importante porque ela realmente vai fazer a grande separação entre o lado interno das artérias e o lado externo das artérias. Tudo bem? E essa túnica é muito importante também na questão de disseminação de processos oncológicos. Vale a pena focar nela. Logo abaixo dela, a gente tem o início, então, da nossa túnica interna da artéria, que envolve algumas estruturas. Então, ela envolve a lâmina elástica interna, envolve a membrana basal e envolve o endotélio. Esses três constituintes envolvem, então, formam a nossa túnica íntima. Então, relembrando, a gente tem a túnica externa, a gente tem a lâmina elástica externa e temos a túnica média. Ok. A túnica íntima das artérias é formada, basicamente, pela lâmina elástica interna, pela membrana basal e pelo endotélio. Essa tríade que forma a túnica interna. Ok? Depois que a gente ultrapassou todas essas camadas, pessoal, a gente chega no lúmen. O lúmen, então, é como se fosse um cano revestido por todas essas camadas que a gente comentou, que vai ser o canal onde o sangue vai se locomover. Então, muita atenção, gente. O lúmen, ele é capaz de se destender também, igual eu tinha comentado com vocês. Então, as artérias, na maioria das vezes, elas têm uma quantidade de sangue, assim, muito grande para ser transportada, principalmente as artérias que são próximas à artéria aorta. Vêm em uma velocidade também considerável. Então, vocês concordam comigo que as artérias, elas necessitam de uma capacidade maior. Tudo bem? Do lado direito de vocês, na questão venosa de uma veia, vocês podem ver que a veia é muito menos desenvolvida do que as artérias, muito por causa da sua função. As veias são relacionadas ao retorno venoso, na maioria das vezes, não em todas as vezes, igual a gente percebeu. Tudo bem? Pode passar? Vamos lá, pessoal. Agora, a gente chegou em uma parte que eu sugiro que vocês anotem, que é extremamente importante da gente entender. No slide anterior, a gente viu, basicamente, a estrutura das artérias em geral. A maioria das artérias, para dizer quase todas, possuem todas as camadas que a gente citou. Agora, a gente tem que entender que existem alguns tipos de artérias em específico, que é primordial a gente entender para a gente correlacionar com as funções e com o tipo de irrigação dessas artérias. Então, eu vou pedir para vocês, pessoal, focar somente no lado direito da imagem, ok? Que o retorno venoso a gente vai ver posteriormente. O primeiro tipo de artéria que a gente tem, pessoal, são as artérias elásticas. As artérias elásticas, o próprio nome diz, elas têm uma capacidade de elasticidade bem grande. Um exemplo principal que a gente tem no nosso organismo é a artéria aorta. Uma artéria de grande calibre, capaz de fazer um processo de dilatação muito grande para poder levar realmente, bombear o sangue do coração para as demais artérias em um fluxo contínuo, rápido e eficaz. Então, a gente tem as artérias elásticas. São sempre artérias de grande calibre, correlacionadas com um fluxo sanguíneo muito grande em um primeiro momento, beleza? Logo após, pessoal, embaixo, a gente vê as artérias musculares. As artérias musculares têm uma importância muito grande para a questão da irrigação dos nossos processos musculares internos. Tem uma atuação gigante em todas as paredes musculares do nosso organismo e também tem alguns auxílios na questão da biomecânica muscular, tudo bem? Embaixo, pessoal, a gente vê a questão da arteríola, que, vamos dizer assim, é o último tipo de artéria verdadeira que a gente tem. As arteríolas são o menor tipo de artérias que a gente tem, então. Elas têm as mesmas camadas que a gente citou anteriormente e ela tem uma característica importante. Ela é o ponto de divisão. Se vocês verem aí na setinha, ela é o ponto de divisão, de transição entre as artérias e os capilares, tudo bem? Então, chegando na última estrutura, a gente tem os nossos capilares. Os capilares não são considerados, não entram dentro do grupo das artérias. É o que a gente chama de uma artéria falsa, vamos dizer assim. Então, os capilares são extremamente importantes, porque são neles que vão ocorrer as trocas gasosas. Então, o que vocês precisam entender, pessoal, é o seguinte. Que por mais que a gente tenha uma divisão arterial de tipos diferentes, o que a gente tem que observar? Que não tem uma mais importante que outra. Todas têm a sua função específica. Vamos ver. Se a gente não tiver as artérias elásticas, a gente não tem o bobeamento do sangue para o corpo. Se a gente não tiver as artérias musculares, a gente tem uma fragmentação nas paredes musculares. Se a gente não tem as arteríolas, o sangue não é capaz de chegar nos capilares. E se a gente não tem os capilares, a gente não tem trocas gasosas. Se a gente não tem esse conjunto como um todo, não tem a vida. Então, aí a gente consegue ver, através desses tipos de artérias, realmente o segmento da nossa vida humana. A questão da produção de energia e das trocas gasosas. Beleza? Pode passar. Beleza, pessoal. Só para a gente ter mais um modelo comparativo com vocês. Aí, então, a gente está vendo uma estrutura de uma artéria. As camadas, novamente, agora de uma visão diferente para vocês estarem vendo. Então, como eu comentei com vocês, a parte mais externa é a túnica adventícia. Aí, a gente tem uma túnica média. E aí, a gente chega na nossa túnica íntima. Que, igual eu falei para vocês, ela é constituída por uma tríade. Que é a lâmina elástica interna, a lâmina basal e o endotélio. Que constitui e forma o lúmen onde o sangue vai passar. Então, anotem isso, pessoal, na questão do lado direito de vocês, nesse esquema do Moore. Então, a gente tem as artérias, a gente tem as arteríolas e a gente tem os capilares. Esse daí é um resumo básico do que a gente tem de circulação arterial no nosso corpo. Toda a circulação arterial dentro do nosso organismo, ela funciona em cima desse resuminho básico. Artérias, arteríolas e capilares. Beleza, pessoal. Para a gente ter alguns conceitos agora, lembra que eu comentei com vocês que as artérias, elas são capazes de se dilatar como um todo. Essa dilatação das artérias pode ser ou por um estímulo benéfico do nosso organismo, ou por um estímulo maléfico. Esses estímulos vão depender muito da situação fisiológica do organismo. E, na maioria das vezes, vai ser controlado pelo nosso sistema nervoso central. Então, a gente tem, pessoal, dois termos, vasodilatação e vasoconstrição, correlacionados com essa dilatação arterial. Lembrando que a gente vai ver, em específico, como funciona isso na nossa aula de neuro, tá bom? Não percam. Vamos lá, pessoal. O vasodilatação, o próprio nome já diz, é a dilatação que ocorre dentro dos vasos. Então, o vaso, ele se distende para algum processo fisiológico que está acontecendo. Algum estímulo está acometendo o organismo do indivíduo que necessita de uma quantidade de sangue circulante maior. E aí vai ocorrer essa vasodilatação, ok? Já a vasoconstrição é realmente o oposto. É quando os vasos, eles se constringem mesmo. Ele diminui o seu calibre por algum processo fisiológico que está ocorrendo no nosso corpo. Tá bom, pessoal? Então, gente, na maioria das vezes, a questão das camadas das artérias, elas seguem esse segmento. É importante a gente lembrar também que algumas variações anatômicas que vocês vão ver, o que é basicamente uma variação anatômica? A variação anatômica seria aquilo que não segue o segmento anatômico, é algo diferente naquele local. Então, algumas artérias, elas têm essas camadas, mas de uma maneira, vamos dizer assim, menos desenvolvida. Vamos poder citar assim em algumas variações anatômicas. É importante vocês anotarem isso também, tá bom? De uma base, pessoal, para a gente continuar, essa é o esquema básico para a gente entender como funciona a base de uma artéria. E agora a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho melhor, ok? Pode passar. Oi, gente, aqui é o Willian Zinato de novo. Agora a gente vai falar um pouco sobre...